Daniel fez um aninho e acabou de ser vacinado contra o sarampo. Acabou de tomar a injeção da vacina para poder ficar protegido. Quando Daniel fizer um ano e três meses, ele já pode receber a segunda dose e pronto, está protegido contra a doença. O último caso de sarampo registrado em Goiás foi há 20 anos. Como pouca gente conhece a doença, quase ninguém dá moral para a vacina. É aí que mora o perigo. A quantidade de pessoas adultas vacinadas em Goiás está abaixo do recomendado. Deveria ser 95% e não chega nem à metade. Atualmente nós temos um surto importante no estado de São Paulo, com quase 500 casos confirmados. É um estado bem próximo de Goiás. Temos casos confirmados em Minas, Rio de Janeiro. Então, há sim um risco da entrada, da reintrodução do vírus no nosso estado. A exigência das duas doses é mais recente. Portanto, para quem é adolescente ou jovem, precisa tomar a dose reforço. Aqui em Goiás, pessoas a partir dos seis meses a até 49 anos podem se vacinar. Desde que não sejam grávidas, estejam com febre ou tenham doença que provoca baixa imunidade. Magna explica que o sarampo é transmitido por vírus. O contato com objetos pessoais, espirros, secreções, são suficientes para contaminar. Por isso, em caso de confirmação, é preciso ficar isolado e as pessoas do convívio vacinadas. O alerta por causa do surto em São Paulo é para também não confundir a doença com outras, como a dengue, por exemplo, que causa manchas vermelhas no corpo. Qualquer pessoa com febre, exantema, que são essas manchas vermelhas no corpo, acompanhado de coriza, conjuntivite, tosse, todo caso deve ser notificado para o serviço de saúde em no máximo 24 horas. Por isso, se você nunca teve sarampo ou tem dúvida se já recebeu duas doses da vacina, vá ao posto de saúde. Os pais sempre querem o melhor para os filhos, então é muito importante conscientizar a população. E aí E assim ficou pronto.